Mas é pra acabar mesmo coisa dessa, me sujou a minha camisa, o passeadeiro ainda. Olha o que você fez na minha camisa aqui ó, chachicheiro velho, olha aí ó. Nossa, me desculpe moço, foi sem querer. É, de certo você pediu desculpa vai limpar a minha camisa aqui, de certo né, ou meia colher chachicheiro velho. Eu já pedi desculpa, é você que sabe. E não tá bom, não tá bom, desça aqui também. Pula aqui, quero ver se é bem homem. Desça, quero ver se é homem mesmo. Vem homem. Tô aqui rapaz, quer acertar, acertamos já. Ai, 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 bestou o lagarto agora. Mas bem na verdade, sabe o que eu queria mesmo? Era só pra fazer um teste mesmo, pra ver se você é homem mesmo, sabe? E você passou no teste mesmo, parabéns, é bem homem mesmo. E por falar nisso também, ó, gavar você, né? Ó, que ele é boco bem feito, né? Nem massa tá caindo pro chão, nada, né?